Amadas almas, saudações. Após breve restrição na receptação do canal de nossos apontamentos, retornamos às atividades mais regulares na propagação amorosa dos mesmos. Sorriso, é continuamos com muito a lhes dizer. Algo de sensivelmente recorrente que se dá entre os terranos é a postura desafiadora contra alguns outros buscadores, sobretudo quando esses últimos atravessam uma experiência de especial sofrimento. Não é raro, disse, mas você é tão bomboa. Não faz sentido passar por tudo isso. É pertinente que lhes digamos que nem toda experiência mais densa é obrigatoriamente uma questão de penalidade, e sim uma consequência absolutamente natural e extremamente proporcional a alguma ação matriz. Desafiador é fazer com que alguns de vocês expandam suas consciências ao ponto de poder absorver isso como desejável sorriso. Seja como for, não nos prenderemos nessa condição, e prosseguiremos porque existe muito por ser dito. O fato é que, sem disposição para efetiva revisão dos próprios paradigmas, o ser estaciona em sua rota evolutiva, e só conseguirá mudar de fase para quadro mais avançado quando se cansar dos velhos resultados de sempre. E ousar encarar as demandas que o fazem viver o que é? Cada infortúnio apresenta um ensinamento, uma lição para o homem de agora, algo que provavelmente lhe servirá para o trato adequado daquilo que cruzará seu caminho em momento oportuno. E aprender a lidar com tudo isso, com bom senso e, alto, empatia é relevante sob qualquer configuração. Enquanto o ser não aprender através dessas experiências mais, amargas, Terrano e Vigilante retornará àquela situação novamente, e assim será até que enfim possa ver o que seu destino está tentando lhe revelar. E isso não tem um prazo, perdurará indefinidamente para que seja provocado no homem a condição mais propícia para transcendê-la. Seus mentores acompanham de muito perto todo esse processo, podem estar absolutamente certos disso. Porém, há limites para sua ação sobre suas vidas, como devem intuir a essa altura dos acontecimentos. Mas ainda assim conseguem muitos resultados positivos no livramento de determinadas demandas mais densas que os acometeriam. Vale ressaltar ainda, queridos, que por mais desagradáveis que lhes possam parecer determinadas passagens de sua existência, ainda assim ela revelar-se a sua instrutora mais fiel. Considerando que sequer uma folha de árvore cai sobre a vastidão da terra que a envolve, sem o prévio conhecimento de jato à fonte criadora, tudo permanece dentro da perspectiva do fluxo positivo e contínuo mais elevado. Logo, o que resta é colocar-se humildemente em estado avançado de agradecimento, porque o amor incondicional assim é sorriso. Selamatimata a paz esteja convosco. Amorosamente. Maitreya, Coletivos e Araia de Sirius.